Locke 2ª temporada Olha, esta série É muito maluca gente Com esses loop temporal Que agora eles entraram num negócio de loop temporal Maluco Meio que mostrando Que toda a VT Se criou e se destruiu Tipo ela A destruição dela Criou ela mesma Acontece bem isso Neste episódio Começa lá o Locke Eles tentando parar a destruição E tal, daí conseguiram pegar Aquele que permanece Fizeram a leitura Não, combina, então é esse aí mesmo E tal Mostra também que aquele que permanece Meio que tinha um plano que se ele morresse Ele teria uma outra cópia Em algum período do tempo Para ele poder Ser utilizado Deixa eu ver Alguma outra cópia Num período do tempo Para ele ser utilizado Para ele poder Salvar a VT Meio que ele tinha Um plano reserva Digamos assim Daí eles usam esse cara Para salvar ali Abrir os escudos E tal Para poder Chegar no teatro temporal A Silvia ainda continua Meio puta Que quer me destruir Mas está entendendo mais A relação que está acontecendo A Ramona 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 Acho que é Ela está lá com as 18 minutos E as 18 minutos Escanem a sala E faz um curso temporal E daí descobrimos Que todos eles foram Apagados da memória Através de um protocolo 42 Se eu não estou enganado Eu acho que é 42 42 e a resposta Significado da vida Daí ela Não sei só quem viu O Guido Os Muxileiros das Galáxias Vai entender Daí ela Fala assim Nossa filha da puta Ele fez tudo isso Não sei porque Ele fez isso e tal Não acredito Ela tinha uma vida Com ela ali e tal Mas daí ele apaga ela E ela volta A ficar perdida No mundo Que ela não entende Nada que está acontecendo E cara Né E tudo esse episódio Rola mostrando isso Mostrando que Tipo A VT É um loop temporal Infinito Né Então Né Aquela Tear Que eles falam Tear temporal Ele é uma coisa Que armazena as energias Das ramificações Né Pra poder Utilizar como energia Pra própria VT Então tipo Né Mostrando que tipo Ela gera energia Através dessas ramificações Só que tipo A máquina Máquina Entre aspas Tá se sobrecarregando Porque ela não tá aguentando A quantidade de ramificação Que tá sendo criada Então Ela vai acabar explodindo Isso que vai acabar acontecendo Mas não vai Explodir os multiversos O multiverso continua ali Só vai explodir Aquela máquina Que gera energia A energia A VT Vai ficar sinergia E vão acabar Todos que tão ali morrendo Beleza Mas A Sylvie tem aquele reloginho Aquele negócio de tempo lá Que ela pode usar E pular pra lá e pra cá Né O Ouroboros Tá desesperado Que consegue Não consegue Ver uma forma de resolver Né Mostra também Que se o Ouroboros Né Conhece O Aquele O Victor Time Que é o nome do cara lá Que é aquele Que permanece Que vai ser No futuro Aquele que permanece Né Então Ele se encontra Ele se troca o livro Ele faz assinatura Ele faz assinatura Mas tipo O Ouroboros Sabe que ele permanece Que o Ouroboros Sabe que o Ouroboros Sabe Então Né Tipo É uma coisa recíproca Ele sabe Que ele sabe Que o outro sabe Que ele passou E ele passou É uma confusão Gente Então É meio doido Né Porque ali É tipo um loop temporal Né Tipo Que ele menos fala Que é uma cobra Mordendo o próprio rabo Então É a destruição da VT Cria a própria VT E o tear temporal Então É uma loucura isso Né Que você pensar que Tipo Se ela explodir Vamos assim Se ela acabar Vai acabar Com essa explosão Criando ela de novo Então É uma loucura Né Daí eles tentam Bolar planos Pra poder Né Que vai ser No próximo episódio Provavelmente Né Algum plano maluco Né Que já mostrou Alguns trailers Né Que mostra o Loki Tendo aquele deslize temporal Então ele vai arranjar Uma forma de talvez Voltar no passado Pra tentar salvar Ou parar ele De tentar destruir a VT E a Sylvie Daí ele vai É uma loucura Gente Ah e também tem Que eles Estragam a Senhorita Mills Que é ela que tava Parando tudo Que ela controlava Tudo aquele negócio Da VT Então ela parando ela Né Eles liberam os poderes Dos deuses Loki Coisa e tal Né Dentro da VT Então agora Eles tem poderes Mas também Deixa tudo aberto Pra qualquer um Entrar Qualquer um Vem ali Qualquer um Fazer o que quiser Daí que é um problema Né Porque ali dentro Era restrito As pessoas ali Não teriam poderes Então eles podiam Né Lutar Mano a mano Sem poder Mas agora Que tá liberado Eles vão poder Fazer o que quiser E quem vim Quem quiser Né E meio que dá Entender também Que tem uma relação Com a guerra dos Kangs E se aquele Permanece É um dos Sobreviventes Ou talvez Os sobreviventes Dos Kangs De todos Que gerou a VT Que fez a VT Pegou as pessoas As linhas temporais Apagou a memória Pra botar ali Então é uma loucura Gente Essa série Tá bem doida Assim Muito temporal Né E agora Eles vão ter que fazer De tudo Pra tentar Salvar a VT De alguma forma Né E meio que Acabou no episódio Nisso Né O robô Estou louco Desesperado Todo mundo Louco Desesperado Tentando arranjar Uma forma De fazer isso Mas agora Né Eles tem os poderes De deuses Né Os dois Loki Então Né Vão poder Usar esse poder E o Loki Que é o Não é a Sylvia Né O Loki mesmo O Loki Que te conhece Digamos assim Né Já meio que Traçou um objetivo Na cabeça dele Ele quer ser O novo Líder Controlador Sei lá como eu posso chamar Da AVT Então controlar A AVT O que tá fazendo As ramificações Proteger as ramificações Proteger a linha do tempo Então ele vai Ser o novo Ele quer ser Na verdade Ser o novo Né Controlador Da linha do tempo Digamos assim Tá bem doida Essa série A gente já tá bem doida Bastante Coisa acontecendo Né É uma bagunça Esse loop temporal Né E agora mesmo Acho que no próximo episódio Vai ficar mais bagunçado Ainda Porque eles vão Ele vai ficar saltando No tempo Pelo que eu ouvi do trailer Então Vai ficar muito mais doido Gente Esse negócio Né Você viu? Gostou? Não gostou? O que você achou?